Olá, ouvintes da Rádio Paulista FM, eu sou Marcos Rodei e hoje eu estou aqui na Vila Madalena, lançamento da biografia do Asa Branca e nada mais, nada menos para começar a falar desse grande projeto, esse livro, essa biografia do Asa Branca, nós estamos aqui com o autor, o Raul, Raul Marques, grande autor e hoje trazendo essa grande biografia. Tudo bem, Raul? Bom, e você? Obrigado pela presença. Estou aqui hoje para falar, nada mais, nada menos você que escreveu essa obra tão maravilhosa do nosso grande doutor Asa Branca, nosso companheiro de trabalho, fez grandes trabalhos pelo Brasil, nas arenas do Brasil, fala para a gente aí do livro. Isso aí, a gente mandou dois reforços para chegar nesse resultado aqui, foi um trabalho bem barco, mas foi bom também, foi um resultado legal. O Asa Branca é um cara muito querido na área do Rodei, na área da cultura sertaneja, né? E o livro vem para contar aí essa história dele, né? O sucesso, ele ter começado do nada e ter conseguido aí vencer na vida. E hoje esse lançamento aqui na Vila Madalena, como que vai ser? Vai rodar o Brasil todo? Como que é? É, a ideia é fazer alguns eventos, distribuir o livro, já está à venda em algumas letrarias e no site da editora Letramento, né? É uma história, assim, não só para quem é do meio do Rodei, na área sertaneja, mas é uma história envolvente, né? O Asa conseguiu muita coisa que a maioria das pessoas nem imagina um dia chegar perto, né? É verdade. Então vale a pena, assim, conhecer a história dele. E muitos doutores, como eu também, já há mais de 27 anos aí no mercado de Rodei, os eventos no Brasil todo, a gente tem a grande inspiração como mestre Asa Branca, né? Sempre levamos ele em todas as arenas do Brasil e a todos aqueles que conhecem também o Asa, né? Sim, uma das coisas que eu falo no livro é que o Asa Branca sempre incentivar que outras pessoas entrassem nesse meio, dar oportunidade, né? Então, ele também tem um coração grande, assim, nesse sentido de sempre abrir as portas das arenas para quem tinha vontade de trabalhar. Olha, desde já fica o convite aqui para você visitar também o nosso programa Hora Mais Peão, lá na Rádio Paulista, para falar um pouquinho mais e levar essas informações aos ouvintes do Brasil todo através da Paulista FM. Isso aí, eu agradeço a presença de você, muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado, gente. Está aí, ó, livro, hein, para vocês adquirirem. Como que faz para adquirir o livro aqui? Ou nas livrarias ou no site da Editora Letramento. É editora letramento.com.br Rádio Paulista, Marcos Prodê, estou aqui ao vivo com a câmera, ao vivo, para receber seu trabalho, sensacional, né? Lançamento dessa biografia, viu? Deus abençoe você mesmo. Estamos aqui com o filme, morando, e reza, viu você? Rádio Paulista FM. Rádio Paulista FM. Muitas, muitas. Estamos aqui hoje precisando, senhor, grande lançamento desse livro lá. Eu tenho um documentário. Um documentário. Daí, pessoal, ó, vem um documentário e o lançamento desse super livro hoje aqui, A Biografia, um dos maiores, doutor das Areiras, que é o nosso querido Asa Branca. Eterno Asa Branca. E o pessoal que está aqui hoje aqui, bate palmas aqui para o Asa Branca, que é o seu filho. Graças a Deus. E o seu filho está sempre perfeito. Com licença. Obrigado. 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 Obrigado.